Olá, meus queridos gatinhos! Hoje eu tô aqui com o Grinho, o Bufalinho e o Lorácio no Roblox, empurrem seus amigos! E agora a gente tem que entrar aqui, ó! Entrando do lado, Bufa! Agora a gente clica e a gente tá indo... Uou! Bufa, eu te puxo! Não depende de mim! Eu sou um gato de carga! Ai! 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 Eu acho que eu não sou bom motorista, não, Bufa! Infelizmente! Deixa que eu piloto agora, você é muito ruim, Mialzinha! Vai, me puxa! Tem sabão nessa pista, só pode! Olha eles ali atrás! Ai, Bufa, eu não ganho deles! Você me atropelou, Mialzinha! Eu te atropelei? Nada, eu nem consigo dirigir! Ela tem que desviar da lama! Me dá com a lama! Eu vou cair! Eu vou cair! Eu vou cair! Eu vou cair! Ai, eu tô com medo! Ô, o que que tem lá no final? É a chegada, ué! Ô, a gente tá ganhando deles! Ô, Bufa, meu carrinho tá virando! Tá virando Blade Blade! Tá virando Blade Blade! É... Eles morreram? Não, eu tô viva! Ah, não! 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 Você cantou vitória! Você cantou vitória! Você cantou o jogo! O Bufa me carregou pro precipício! Eu fui mais longe que você! Me respeita! Bufa, o seguinte! Entendi, hoje agora sou eu! Tá bom! Entra aí! Ah, pelo que eu já entendi, isso é um carrinho e... Ele derrapa! Ele derrapa bastante! Mas tem lama ali na frente, aí tem que tomar cuidado com a lama! Não! Não! Mial! Agora vai! Calma, calma! Ai, ai, ai! Ah, mas que a gente tem que passar bem longe da lama! Afinal, a lama escorrega, né? Ah, vá! Ah, tem um carrinho virado ali! Virou! Oi, pessoal! Nossa, finalmente você chegou, mano! É, né? Finalmente! Ai, ai! Não! Não! Vai, vai, vai! Não, não! A gente chegou e eles estão indo embora! Melzinha, meu carro tá quebrando! Ai, eu não consigo puxar você! Púfalo, feria esse carro! Feria esse carro! Não! Não! Você tá me puxando pra baixo! Você tá me puxando pra baixo! Eu quero trocar de dupla! Eu não sou bom o suficiente? Não, 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 não! Você vai ser só! Eu quero trocar de dupla! Vem comigo, vem comigo! Eu não aguento mais! Eu quero o seu carrinho! Entra aí! Tá! Ele não tem essa CNH, não! Não, peraí, tu quer pilotar o carrinho? Não, 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 não! Eu quero treiar, vai! Pronto, a gente é a dupla dos gatos! Porque se tem um gato no ombro e eu tenho um gato na cabeça... Ai! Vai devagar! É ao contrário dos gatos, a gente não tem sete vidas, não! Se morrer, acabou! Não, a gente não vai morrer, não! É, né? Oi! Tu tá freando muito! Calma, calma! Eu tô com medo! Precisa no freio! Cuida! Calma! É! Eu acho que não vai entrar assim, não! Não, vai entrar assim, vai entrar assim! Ai! Meu Deus! Socorro! Ele vai matar! O cara tá me ajudando aqui, ó! Cuidado, vai devagar, vai devagar! Calma, calma, calma! Ai, seu caranguejo! Eu tô freando, tô freando! Não, relaxa! Ó, vamos prosseguir daqui! Tá! Não, não, calma! Calma! O quê? Eu tô freando! Vai, vai indo! Ah, aqui não pode frear, eu acho! Não pode frear, tem que ir rápido! Vai! Vai, vai, vai! Corre! Vamos, 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 vamos! Corre! Corre! Agora freia! Ah! Ah! Eu odeio esse jogo! Nossa, meu carro quebrou, velho! Ninguém chama o mecânico! É, então, bem que não me falaram que não era pra comprar carro no Mercado Livre! A gente já morreu aqui várias vezes, é que a gente vai ter que passar correndo pra cá, tá, já entendi! Eu não tenho boas recordações daqui, não! Calma, tá tudo bem, tá tudo sob controle, tá tudo sob controle! Tá, passe lá! Calma, calma, calma! Calma, corre aqui! Se freia, freia esse carro! Agora a gente vai ter que correr! Correr muito! Não, ó, não pode correr na luz vermelha! Mas só tem luz vermelha, não fica verde! Aí, ficou verde, pô! Vai, corre, corre! Vamos, vamos, vamos! Ah! Ah! Não! Me puxou, me puxou! Eu tô tentando! Eu não consigo, eu não consigo puxar, calma! Não! Qual é a gente que tá tão gordacento? Não! Ah, a gente nunca consegue passar nesse... Ah, o que é isso? Eu saio voando! O que é isso? Eu saio voando! Equipe Rocket decolando de novo! Oi, miauzinha! Oi, gente! Estamos aqui pela próxima vez! Vem sempre aqui, pessoal! É, já vi aqui, já passei aqui umas 30 vezes, mas tá bom! É, né? A gente é muito ruim! Aí, deu certo! Ah! Boa! Não! Cuidado! Cuidado! Calma, calma, calma! Meu motorista é horrível! Calma, deixa eu rodar a roda aqui, ó! Roda, roda! Roda, 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 roda! Eu ganhei um Free C4! O que é isso? Roda, roda aí também! Ó, eu ganhei um Free Revive! Quer dizer que a gente pode reviver agora, Grimm! Agora a gente tem três vidas! Olha, olha, olha! Meu Deus! Eu já tenho gente aqui, tá? Florácio! Florácio! Eu vou ter muito... Pô, falou! F, um minuto de silêncio pelos nossos amigos que saíram voando! Sou eu! Eu só quero uma... É, é o Grimm! Ai, é uma prática! Oi! Cadê você? Eu tô atrás de você, irmão! Mano, você tá invisível pra mim! Ele tá invisível! Eu tô no carrinho! Eu entrei no carrinho! O que que é isso? Por que é que eu tô sozinho? Eu consigo entrar no meu próprio carrinho! Olha! Ai! Ó, Grimm! O que aconteceu com o meu braço? Eu não sei! Eu acho que você treinou muito ele! Eu acho que é de tanto puxar o carrinho! Eu tô ficando forte! Tá muito gordinho! Ah, eu sei! É que eu tô comendo muito ultimamente! Vamos lá! Vamos fazer Speed Run de carrinho! Ai! Vamos! Só não pode... Ultrapassa esses caras logo! Eles não querem deixar pra sair! Calma, gente! Ah, não! Não! Tchau! Eles derrubaram! Meu Deus! Olha meu braço! Olha meu braço e minha perna! A gente é gêmeo de braço agora! Estamos de metadeira de braço! Campo do Discord de braço! Uh! Aê! Foi! Uh! Passamos! Pela décima vez! Será que não dá pra pegar essas bananas pra comer? Deu mó fome! Ah! Para de pensar em comida! Ai! Eu preciso comer pra ficar grande! É! Você já tá grande! Tipo assim, seu braço tá um pouco esquisito! Vem! Não! Caraca! Eu voltei! Salve, salve! Eu voltei! Eu voltei! Eu sou ninja! Eu sou a minha ninja! Vamos passar pela outra ponte! Não, venha! Seu gato tá morto! Meu gato não resistiu não, mano! Calma! Tem que esperar ficar verde! Ó, treino! Vai, 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 vai! Tem que ter um dog dance! Tem um dog dance! Tem um dog dance! Vai, corre! Corre! Vamos passar dessa fase finalmente! Será? Calma, a gente tá cantando vitória antes da hora! Não! Não! Calma! Grim! Grim! Calma, calma, calma! Calma, calma! Vamos passar, vamos passar! Falta o tempo que eu vi com... Não! Revive! Revive! Ué, agora eu que piloto! Vai, pilota! Leva a gente pra vitória! Chegamos! Chegamos! Não, não chegamos não! Eu vou cair! Eu vou cair! Eu vou cair! Eu vou cair! Peraí, tá escrito em inglês aqui. Peraí. Swing the kart to destroy the door. Eu vou jogar a bomba ali, ó. Joga a bomba, joga a bomba! Não, peraí. Bota perto! Vai, joga a bomba! Vai, agora me tira de perto! Me tira de perto! A gente vai explodir! Vai, vem! Não! Grim! 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 Meu chapéu de papel caiu, né? Eu consigo passar! Olha! Eu consigo ver a segunda fase! E ela é mais triste que a primeira! A gente consegue passar. Vai, vamos! Força nessa perna, mano! Vai! Bota perto, calma! Deixa aqui, aqui tem que calcular. Não, calma. Aqui, corre! Não, corre agora não. Calma, quando for do amarelo, tu corre. Tá verde o sinal. Quando o sinal estiver verde, a gente corre, calma. Vermelho, tá vermelho. Tá verde, vamos! Vermelho. Vai, 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 corre! Vamos! Vamos! Deu certo. Deu certo! Aqui, ó. Coloca ali, ó. Ali, ó. Coloca o carrinho ali e o tu ali, ó. Tá, aqui é você. Isso, isso. Entra aqui. Aqui sou eu. Ai! Aê. Calma. Aí, deu certo. Olha! Não ia voltar pra um sinal? De nada, eu sou pro player desse jogo aqui. Olha como eu sou boa! Meu Deus, como ela tem habilidades. Ai, tá creio demais! Cuidado! Crie! Crie aqui, mano. Eu não consigo! Calma, calma, só puxa. Tá dando! Não, pra frente! Não! Ah, mas já sei. Oi, pessoal! A gente veio de muito longe. E passou lá, corre! Literalmente. Ah, aqui, ó. Eu tô caçotado. Eu vou pro verão e vocês nunca mais me verão. Eu desisto! Ai! Não, não me leva junto, não! Ai! Eu! Eu... 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 Eu...